Bom dia, minhas irmãs, sejam abençoadas. Saudade das irmãs, saudade da comunhão com a igreja, mas amém. Hoje, na nossa devocional, eu quero meditar um pouquinho com as irmãs sobre a perseverança da oração. O texto base pra gente fazer essa meditação tá em Filipenses 4, versículo 2. Que diz o seguinte, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Na Bíblia, a gente encontra, abriu a Bíblia, a gente já começa falando de oração. Em todo tempo, a Bíblia, ela tá falando de oração. Seja dando exemplos, reforçando preceitos, ou anunciando uma promessa. A Bíblia, ela sempre vai tá, em algum momento, falando sobre oração. A Bíblia vai falar ali de Jacó, dentro dos seus conflitos. De Daniel, que orava três vezes de aldia. De Davi, que do fundo do seu coração, ele clamava a Deus. Na montanha, vamos ver Elias, Paulo, Silas. Mas, temos muitos, muitos exemplos de oração, né? Dentro da palavra do Senhor. Com isso, a gente consegue perceber o quão importante é a oração, né? E a gente pode ter certeza que Deus, ele fez a oração tão destacada. Colocou a oração tão destacada na sua palavra. Porque ele deseja que a oração seja algo visível na minha vida e na sua vida. Né? E a oração é algo tão incrível. Tão incrível, eu acredito que as irmãs já devem ter desfrutado disso. Que é uma conexão única, sua com Deus. É surreal. É o seu momento de se expor, de se expressar ao Senhor. Né? E, às vezes, a gente, nos nossos medos, nos nossos anseios, nas nossas frustrações ou nas nossas tomadas de decisões, nós esquecemos de invocar o nome do Senhor. Nós esquecemos de orar ao Senhor, né? Seja pedindo oração, seja agradecendo, né? Uma petição que foi recebida. Então, o texto é muito claro, né? Perseverar em oração. E o tempo que o mundo, não vou nem falar o Brasil, vou falar o mundo, que estamos vivendo hoje, é um tempo em que a oração, ela é essencial. essencial para a minha vida e para a sua vida. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Porque como falar com Deus se a gente não ora? Como? Como ouvir Deus se você não fala, se você não faz o diálogo com Deus? A oração, ela traz isso, o diálogo, a resposta. Aquele que pede, recebe. Como que você pede? Orando, dialogando, falando com o Senhor, né? E essa perseverança, perseverar em oração. Às vezes, quando a gente está fraca, eu me sinto assim. Quando eu estou fraca, às vezes eu não quero saber de oração. Porque eu fico, às vezes eu fico tão frustrada, tão desanimada com alguma coisa, que o meu primeiro recurso, muitas das vezes, não é oração. Mas logo vem o Espírito Santo de Deus e fala, ora, fale, se expresse, fale com Deus, fale comigo. E aí, quando eu entrego uma petição ao Senhor, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele responde. Seja até no silêncio, Ele responde. A oração, ela é a nossa respiração. Posso dizer assim. É a palavra que traz conforto. Força, honra, para nós que somos cristãos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sem oração, não tem vida cristã. Nós precisamos de nos envolvermos com o Senhor. e, para isso, a necessidade de oração. Você pode orar por você, você pode orar por mim, você pode orar pelo Brasil, você pode orar pela nação, você pode orar por uma orientação. mas fale com Deus. Não deixe que o dia de hoje passe e você não falou com o Senhor. Perseverar em oração. Essa palavra que eu tenho para dizer, irmãs, no dia de hoje, mais uma vez, Colossenses 4, versículo 2, perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Eu tenho certeza, minhas irmãs, que se você iniciar uma vida de oração, uma vida profunda de oração, você vai ver quão transformador é. Seja orando um minuto, cinco minutos, dez minutos, orando, lavando louça, orando, arrumando casa, lavando roupa, enfim, orem. Aproveita essa quarentena. Faça um propósito com o Senhor de oração. E peça a Ele aquilo que está no teu coração. Que Ele vai te responder. Amém? Um grande abraço. Obrigada, Dagmar, pela oportunidade. E é isso que eu tenho para minhas irmãs hoje. Um abraço.